Simbora, simbora, meu povo! Está começando mais um vídeo aqui no canal. Acho que pelo título aqui do vídeo vocês já sabem o que é que eu vim mostrar pra vocês hoje. Inclusive, estou muito feliz de estar compartilhando mais uma conquista com vocês porque eu sei que tem muita gente que me apoia aqui positivamente, que gosta de ver meus vídeos. Inclusive, eu recebo um feedback muito positivo de vocês. Sempre que vocês me veem ou que mandam mensagem pra mim, dizem que gostam muito de me acompanhar. E isso me deixa muito feliz e muito grata. Então, pensando nisso, em investir mais aqui no canal e também nos meus vídeos lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, vou deixar aqui em cima pra você seguir. E quem me acompanhou lá no Instagram viu a minha angústia porque estava demorando muito pra chegar. Acho que foi 29 dias. Falta um dia por um mês, eu acho, pra esse meu pedido chegar. Então, pensando em investir mais aqui no canal e também lá no meu Instagram pra fazer meus vídeos, eu resolvi comprar uma câmera nova. E eu vou mostrar tudo aqui dessa câmera pra vocês porque ela tem muita função. Muito boa. É recomendada pra gravar vlog. A gente investe tentando que dê certo, né? Acreditando em tudo. E claro, também pra passar uma imagem melhor pra vocês, uma qualidade de imagem melhor. Pra os vídeos ficarem mais bem elaborados. Faz acho que mais ou menos um ano que eu venho vendo review. Tudo dessa câmera aqui na internet pra me saber se era uma boa compra, se não era, se valia a pena. Inclusive, eu tinha a opção de ou comprar essa câmera ou trocar o meu celular. Atualmente, eu tô com o iPhone 7 Plus. Só que ele tá funcionando perfeitamente. Ele tem 128 GB de memória. Pra mim, tá bom. Eu não gosto de armazenar muita foto. Eu sempre posto minhas coisas e deleto logo. Então, eu tinha essa opção de trocar meu celular. Eu iria trocar no iPhone 11. Ou comprar essa câmera. Eu decidi comprar a câmera. No iPhone 11, claro, é muito bom. Pra minhas filmagens de stories no Instagram e tudo. A qualidade da câmera traseira também é muito boa. Mas a qualidade da câmera frontal cai um pouco. Entendeu? Principalmente quando vai gravar aqui pro YouTube. Cai um pouco. E a câmera, principalmente essa aqui. Ela tanto faz você se gravar, como você gravar outra coisa. Porque a qualidade de imagem é a mesma. E ela tem uma qualidade de imagem, inclusive, muito boa. Eu pesquisei tudo que eu podia pesquisar sobre ela. Pra poder ter a certeza pra mim comprar. E apareceu a oportunidade pra mim comprar. Graças a Deus. E... Então eu comprei. Essa belezinha aqui. Então eu vou mostrar pra vocês. Ela chegou hoje mesmo. Não consegui testar muito ela. Fiz alguns testes, assim. Mas não foi muita coisa, não. Então, vou mostrar pra vocês. Essa belezinha aqui. Tô muito feliz porque é muito bom a gente realizar sonhos. E a gente investir no que a gente gosta de fazer. Então, vamos lá. Que eu vou mostrar tudo pra vocês sobre... Esta câmera aqui. Então, gente. Coloquei aqui pra mostrar pra vocês. A câmera que eu comprei. Foi essa. Osmo Pocket. Ela é da marca DJI. Inclusive, é uma marca muito boa. Recomendada pra drones. Pra câmera. Também. Enfim. Ela é a Osmo Pocket. Da DJI. Essa aqui é o modelo 1. A versão 1. Já tem a versão 2. Só que ela é mais um pouquinho carinha. E eu não tava podendo comprar ainda. Mas a versão 1 era muito boa. Então, eu vou abrir pra vocês. Claro que eu já abri a caixa, né? Ela veio bem embaladinha. Com aquele plástico bolha. Eu já abri a caixa. Já testei a câmera. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês tudo que veio na embalagem da caixa, tá? Vou abrir aqui a caixa pra vocês, ó. Na caixa veio os manuais da câmera. Esse compartimento aqui veio esse cordãozinho aqui. Ele colocou na case da câmera. Aqui, puxando aqui embaixo. Ele veio o cabo pra carregar ela. Ela é tipo C. Dois conectores que a gente conecta ela. Ela é possível conectar no celular. E ela abre muitas outras funções. Vou explicar pra vocês direitinho. Mas ela veio o conector pra iPhone. Tipo Lighting. Também veio o conector tipo C também. Vou deixar aqui do lado e já já mostro pra vocês como é que a gente usa. E aqui, nesse compartimento aqui. Que veio a câmera. Essa aqui é a case, ó. Inclusive, eu gostei muito dela. É uma case de plástico. Com veludo por dentro. Dentro esse aqui que prende a câmera é um plástico molinho, ó. A gente faz assim. E aqui está a câmera. Vou deixar ela de lado um pouquinho aqui pra mostrar a case pra vocês. Essa aqui é a case, ó. Como eu disse, ela é a veludada por dentro. Ela tem um veludo por dentro. E ela é de plástico. Um plástico bem resistente. E aqui esse plástico pra prender é um plástico molinho. Ela tem também essa entrada aqui embaixo. Acho que você pode carregar a câmera com a câmera na case. Gente, tive que vir pro chão aqui pra mostrar melhor pra vocês a câmera. Porque lá tava muito escuro. Mas, enfim. Essa aqui é a câmera. Pra vocês verem como ela é pequena. Ela é menor que o meu celular. Tá? E ela, ó. Cabe perfeitamente na palma da minha mão. Ela é portátil. Ela é pequena. Aqui tá a câmera, ó. Ela tem esse gimbal. Que estabiliza a imagem. Esse botão aqui é o botão de liga e desliga. Ele também tem outras funções. Como virar a câmera de um lado para o outro. Recentralizar a câmera. E esse aqui é o botão pra gravar. Ele só serve unicamente pra isso. Aqui ela tem a entrada de cartão de memória. Que, inclusive, quando ela chegou. Ela demorou tanto pra chegar aqui. Eu fiz o pedido do meu cartão de memória depois. E chegou antes da câmera chegar. Eu vou mostrar aqui o modelo. Vou deixar aqui do lado o modelo do cartão de memória que eu comprei. Inclusive, serviu muito pra mim. Tá? Eu já testei ele. E eu gostei muito. Eu não testei ainda gravar com ela. Na resolução máxima, tá? Mas ele pra gravar em Full HD é muito bom. Aqui embaixo da câmera tem código pra o aplicativo. E o nome DJI Osmo Pocket. E aqui é o cabo pra carregamento dela. Então, eu vou ligar ela pra vocês. Pra ligar, a gente aperta aqui o botão e segura. Quando ela liga, ela faz esse movimento aqui no gimbal. Tem essa telinha de uma polegada que dá pra você monitorar tudo que tá sendo gravado nela, tá? Aqui ela mostra o nível de bateria. Mostra qual a resolução que você tá sendo gravado. Ela pode gravar até 4K. E mostra o tamanho de armazenamento que você tem no seu cartão. Ela tem muitas funções. Não sei se eu vou conseguir falar todas pra vocês aqui. Tá bom? Pra dar o play pra gravar, é só apertar aqui nesse botão vermelho. Ela tem muitas funções movendo pra todos os lados. A tela é touchscreen. De baixo pra cima, ela tem essas opções. Essa opção aqui, que é pra centralizar a câmera. Se ela estiver fora do eixo, você aperta aqui e ela centraliza. Essa opção aqui é pra virar a câmera. Por isso que ela é muito recomendada pra fazer o vlog, porque você consegue virar e se filmar. Aqui virou pra mim, ó. Tô com meu celular aqui gravando. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá virada pra mim, eu tô com meu celular gravando. Eu achei ele lindo, gente, porque ela parece um robozinho, né? Ela tem os modos do gimbal. Eu não vou saber dizer detalhadamente pra vocês cada função, tá? Porque, claro, eu ainda tô aprendendo. Coloquei nesse modo tilt locket, que ela trava a câmera em um horizonte só. Eu posso mexer a câmera assim, ó. Que ela está travada em uma só posição. Essa é outra opção, o FPV. A câmera vai seguir seus movimentos de um lado para o outro, mas não vai seguir pra cima e pra baixo, tá? E sobre essa movimentação do gimbal aqui, a gente tem a opção aqui, esse homenzinho correndo. Quer dizer que ele vai seguir mais rápido todos os movimentos que você quiser. Por exemplo, se eu virar assim rápido, ele vai virar. E tem essa outra opção, que é slow follow. Que ele vai seguir mais devagar os movimentos. Vai suavizar mais os movimentos que você fizer. Tá? Então, ó. Se eu virar bruscamente, ele vai dar um delay, assim, pra virar a câmera. Eu gostei mais desse fast follow, tá? Ele tem a opção de rastreamento de rosto. Eu vou mostrar já já pra vocês. Ele identifica o seu rosto e rastreia pra onde você for. A câmera vai seguir você. Agora, puxar de cima pra baixo. Controle de qualidade de imagem. Temos as configurações. Tem muitas opções aqui que eu não vou saber explicar pra vocês, tá? Mas eu ainda tô aprendendo e vendo novamente os vídeos aqui na internet, tá? Depois da configuração. Esse aqui é o modo que a tela vai ficar pra você. Exatamente tudo que tá sendo gravado. Como ela tá aqui pra mim. Aqui eu posso visualizar tudo que tá sendo gravado na tela. Se você colocar assim, ela vai dar tipo um crop aqui dos lados. Não vai mostrar, assim, toda a cena que tá sendo gravada. Apesar de ela gravar 16x9, independente se a tela estiver cheia ou não, tá? Eu gosto de tá assim, porque eu gosto de ver tudo que tá sendo gravado, né? Próxima opção. Esse é a AFC. Pelo que eu entendi, faz com que ela sempre fique procurando o foco da imagem, tá? Sempre, independente do lado que você apontar, ela vai tá procurando o foco da imagem. O foco contínuo. Modo Pro, que ele abre outras opções, tipo balanço de branco, mais profissionais, né? Pra quem entende mais, assim, de filmagem profissional. Eu deixo no modo automático mesmo. E aqui é o brilho da tela. Ele tá no brilho mínimo, eu já achei bom. Mas você pode colocar no brilho máximo. Claro que consome mais bateria, né? Então são essas as opções que eu sei, por enquanto, na câmera, tá? Passando aqui de um lado pro outro, a gente tem... vai ficar aqui a sua galeria. Ela não reproduz áudio, tá, gente? Ela não tem alto-falante. Mas o áudio dela é muito bom. Eu já testei, gostei muito do áudio. Pra você ver o áudio dos vídeos, você tem que conectar no celular. Puxando aqui, pra esse outro lado, a gente tem os modos. Todo vídeo, se você puxar mais uma vez, ele vai dar algumas opções de resolução, tá? 1080 até 60 quadros pro segundo. Eu achei bom a taxa de 30 quadros pro segundo. Também eu não entendo muito de filmagem, tá, gente? Eu sou leiga nessas coisas. É a resolução que eu gravo no meu celular sempre. E ele tem a opção de 2K, a 16 por 9, até 60 frames também. E 4K, também até 60 frames por segundo, tá? Eu acho 4K uma resolução muito pesada. Então eu deixo ele. Gostei mais do 1080p mesmo. Todo mundo recomenda mais gravar só em Full HD. Voltando aqui as opções, a gente tem foto, vídeo, slow motion, que é tipo câmera lenta, tá? Timelapse, que é aquele videozinho rápido. E a foto panorâmica. Como eu falei pra vocês, apertando uma vez nesse botão aqui, a gente muda de foto pra vídeo. Agora tá no modo foto. E agora no modo vídeo. Apertando duas vezes, você recentraliza a câmera. E apertando três vezes, você vira a câmera num grau de 180, tá? Ó, virei a câmera. E agora eu vou virar de novo pra minha. E esse botão aqui é pra gravar. Não tô esquecendo de mostrar pra vocês a função dos conectores, tá? Isso aqui é pra você conectar aqui e conectar no seu celular. Quando você conecta no seu celular, você abre muitas funções. Então, pra colocar esses conectores, é só você tirar essa tampinha aqui que já vem nela. Como eu vou conectar no tablet, que é tipo C, então eu vou colocar esse aqui, tipo C. É muito fácil. Você só encaixa aqui, ele vai dar dois cliques. E está pronto pra conectar no seu aparelho. Pra conectar, a gente tem que ter esse app aqui, ó. DJI Mimo. Tá? E pra conectar, a gente coloca isso aqui na entrada de carregamento do aparelho, tá? Seu celular. Eu tô colocando aqui no tablet, mas pode ser o seu celular. Assim que você coloca, ele já vai abrir o aplicativo da câmera. Gente, abri aqui no meu celular pra mostrar pra vocês melhor. Tá? Vou mostrar aqui algumas opções que eu sei do aplicativo. Lá em cima, a gente pode observar ali quantas horas o cartão pode gravar e o nível da bateria. Desse outro lado, a gente tem esse ícone da casinha, que é pra voltar pras opções principais do aplicativo. Lá em cima, voltando nessa câmera pra virar, 180 graus pra você. Olha aí. Inclusive, ele tá rastreando meu rosto, ó. Esse quadro com os pontos verdinhos, é porque tá rastreando meu rosto. Vou virar de novo a câmera, mostrar pra vocês o resto das opções, tá? Abaixo dessa opção da câmera, nós temos a opção de centralizar o gimbal. Abaixo, nós temos as opções de movimento do gimbal e o acompanhamento rápido ou lento. Aqui, a gente tem esse botão que inclina a câmera tanto pra cima, quanto pra baixo também. Voltando aqui pras opções do lado, esse botão vermelho é o botão de gravar. Vou deixar gravando um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês também aonde fica o vídeo na galeria. Aí em cima fica as opções de áudio e tempo. Salvei o vídeo, é agora do lado aí, ele já vai tá mostrando que tá na galeria. Vou apertar aí pra mostrar pra vocês. Na galeria, tem a opção de você salvar no seu celular, que é bem interessante pra mim, foi muito bom. Porque eu edito meus vídeos no celular, acho melhor do que no computador. Tem a opção de salvar e de excluir. Voltando pra lá, a gente vai agora pro outro lado das outras opções. Perto do botão vermelhinho de gravar, a gente tem as outras opções. As mesmas que tem na câmera, câmera lenta, timelapse. Tem essas outras duas que eu ainda não testei. E tem esse modo histórico que ele faz alguns vídeos personalizados pra você. Já com sons e alguns efeitos pré-salvos. Vamos agora pro outro lado. Nesses três pontinhos, a gente tem a opção de ativar o modo pro, grade, anti-oscilação, modo de foco. Na segunda opção, abaixo, a gente tem controle simplificado do estabilizador e calibração do estabilizador. E a última opção abaixo é em relação ao cartão de memória e pra você formatar também. Mais acima, a gente tem a opção do resolução de FPS e quadros do vídeo. Lembrando que ele pode gravar até 4K, 60 quadros por segundo. E agora eu vou ativar pra vocês o modo pro, pra gente ver as opções que abrem a mais. Ativando o modo pro, você abre várias opções, ó, balanço de branco, cores, volume, redução de ruídos, opção histograma e formato do vídeo. A gente voltando pra opções principais, lá em cima vai abrir essa opção, que é manual ou automático. Pra você configurar a sua imagem de acordo com o que você quiser. Ou você deixa no modo automático, que a câmera vai fazer sozinha. Ou você configura de acordo com o que você quiser no modo manual. Gente, ela suporta cartão, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, ela suporta o cartão até 256GB, tá? 1,64m, porque eu vi todo mundo recomendando. 1,64m é melhor, até porque se você tiver muito arquivo e acontecer de o cartão der um pane, você não perde tanto, né? Sobre a bateria dela, a bateria dela tem uma duração de 140 minutos, tá? Um pouquinho mais de 2 horas, mas acredito que ela dure 2 horas tranquilo. Mostrar aqui pra vocês que quando ela desliga, ela já fica no jeito de colocar aqui na case. Quando ela desliga... Ela desliga em menos de um segundo, ela já fica no jeito pra colocar na case. Você pode até deixar o adaptador aqui, porque também tem esse buraquinho aqui pra colocar ele, ó. Você coloca assim ela na case. E já fica o espaço do seu adaptador. E é só você fechar aqui. Esse adaptador aqui também pode ser retirado. Pra você retirar, é só você fazer uma coçinha assim do lado. E ele pode ser colocado aqui ao contrário. Pra não ficar a ponta aqui, você coloca ele assim ao contrário. E ele não fica a ponta, ele fica aqui pra dentro, bem mais compacto, né? Não tem isso de bater em nenhum lugar. Tô gravando aqui um take diretamente da câmera, pra vocês verem tanto a imagem quanto a qualidade do áudio, tá? Ele tá também seguindo o meu rosto aqui. Então eu posso virar pra qualquer lado, ó. Aqui, ele está seguindo o meu rosto. Eu gostei muito da qualidade da imagem da câmera. Achei, assim, excelente. Eu consigo ver o que eu tô gravando aqui através da telinha. Apesar de que a tela é pequena, mas eu consigo ver o que eu tô gravando. E sem contar a portabilidade da câmera, que ela é muito pequena. Cabe no seu bolso, cabe na sua bolsa. Cabe em todo lugar. Vou fazer esse teste agora em pé com a câmera. Ah, tô aqui em pé. E vou me mexer pra vocês verem, ó. Ela tá me seguindo de acordo com o meu rosto, tá? Posso ir pra qualquer lado que ela vai me seguindo. E posso estar gravando o vídeo aqui, falando com vocês que ela vai gravar normalmente e me seguir pra onde eu for. Eu posso usar ela tanto conectada no meu celular, quanto ela sozinha. Gente, lembrando que eu gravei, assim, só por cima as funções dela. Eu não sei todas as funções ainda. Ainda tô estudando e mexendo muito na câmera pra saber todas as funções, pra poder utilizar aqui pra vocês. Não entendo desse negócio de balanço de branco, de controle, assim, de imagem manual, tá? Eu deixei ela aqui no automático e tô gravando. Então, inclusive, eu tô gravando aqui e tava bem claro o sol aqui na varanda. Daí, fechou o tempo, o tempo de chuva, em pleno 4 horas da tarde. O tempo fechou, tá o tempo de chuva, então ficou mais escuro aqui. Então, ela tá no modo automático aqui, gravando. Só deu play e pronto. Então, gente, vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Esse foi mais ou menos aí uma demonstração da minha câmera nova. Eu gostei muito da minha compra, achei que valeu super a pena. Eu vou testar muito mais ela, eu testei muito pouco. E as funções dela ainda, eu não tô muito por dentro. Então, vou me atualizar mais e com certeza trazer uma qualidade de imagem muito boa pra vocês. Então, eu estou muito feliz com a minha compra, muito feliz com o meu investimento. Espero que vocês tenham gostado da qualidade da imagem, sentiram a diferença aí da qualidade do celular pra câmera. Espero que vocês tenham sentido aí a diferença positiva, claro, né? Então, é isso, gente. Estou muito feliz com mais essa conquista aqui no canal, aqui pra gente. Então, espero que vocês tenham gostado também. Um beijo e até o próximo vídeo.